Olá pessoal, saudações, chegamos aqui em Esponde de Mauá na fila de Esponde de Mauá, passando aqui agora o fim da igreja, a igreja que é na entrada de Esponde de Mauá a gente vai dar um rolê ali pela rua principal do centro de Mauá e em seguida a gente vai dar um pulo lá em Maringá, na fila de Maringá a gente vai conhecer ali, passar pela vila de Maringá e depois vai para Maromba lá em Maromba a gente vai conhecer a Cachoeira de Escorrega vai dar um voo de drone lá, conhecer essa cachoeira aí que é bastante famosa e agora a gente está aqui, passando na rua principal aqui de Esponde de Mauá vamos lá para conhecer uma ponte que tem ali sobre o Rio Preto uma ponte de corda, uma ponte que balança, muito legal essa ponte e a gente vai conhecer aí algumas coisinhas rápidas em Maringá, em Maromba porque aqui é um lugar que tem muita coisa para poder fazer cada lugar desse mereceria um vídeo e para frente a gente vai fazer nesses vídeos aí sobre cada vila dessas aqui mas por enquanto a gente pode ir lá conhecer a ponte a gente vai conhecer a ponte ali rapidinho depois a gente segue no rolê então essa daqui é a ponte que balança um lugar legalzinho para poder tirar foto aqui em cima do Rio Preto e essa ponte leva para uma trilha a trilha do Cruzeiro a gente não vai fazer essa trilha hoje só veio aqui conhecer a ponte e vamos voltar para o rolê e agora no prosseguimento do nosso passeio nosso rolê a gente vai sair daqui de Mauá e vai seguir em direção à Vila de Maringá a gente vai dar uma passadinha lá rápida pela Vila de Maringá e de lá vai seguir no varão bora chegando aqui na a trilha de Maringá né é aqui tem Maringá do lado de Minas e do lado do Rio e tem uma pontezinha que a galera usa vai poder atravessar de um lado para o outro Maringá Minas Maringá Rio a gente não vai parar aqui né porque o nosso passeio é vai conseguir até a Vila de Maromba só vai passar aqui por Maringá rapidinho e lá em Maromba que vai ser legal lá na na famosa Cachorra do Escorreco aonde a gente vai tentar voar com o drone lá passamos por Maringá vamos chegar agora aqui no centro de Maromba né chegamos aqui na na igreja aqui na igreja de Maromba onde também fica o ponto final do ônibus tipo uma rodoviária fica aqui e vamos atravessar Maromba também não vamos parar aqui a gente vai seguir mais a frente a gente vai chegar lá na Cachoeira do Escorreco e agora chegamos aqui na Cachoeira do Escorrega vamos dar um um voo de drone aqui na Cachoeira do Escorrega vamos lá pra gente poder conhecer bora Maringá 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 E para chegar em Visconde Mauá, a gente saiu de Penedo, pegamos RJ-163, sentido Visconde de Mauá, passamos pelo Mirante da Paz, em seguida passamos pelo Mirante da Luz, chegamos a 1.300 metros de altitude, para descermos a serra em seguida. E no próximo vídeo, vamos conhecer a maravilhosa estrada que liga Resende a Caxambu, para conhecermos a garganta do registro, não percam, até lá!